Hoje eu vou trazer pra vocês uma técnica e vão haver outras mais pra frente no canal também, só que as outras são um pouquinho mais trabalhosas, mas eu vou ensinar pra vocês também Sobre como jogar o Genshin Impact, como conseguir instalar ele no seu celular, mesmo o seu celular não dando pra baixar ele pela Play Store Essa de agora vai ser a mais fácil, né? Ela vai ser muito simples e eu vou falar aqui pra vocês, então Se vocês gostarem, se der certo, deixa o like, não vai dar certo pra todo mundo, porque não é todo celular que dá pra baixar e instalar assim Eu vou deixar na descrição ou nos comentários, não, vou deixar nos comentários fixados uma lista de todos os celulares que se você baixar ele desse jeito e instalar vai dar certo sem nenhum problema, tá? E pode ser que mesmo assim não dê certo, mas você tem que ter tipo 6GB de memória livres pra conseguir instalar o Genshin Impact Senão não adianta, você tem que tentar de todas as formas e vai dar errado se você não tiver o espaço pra isso, certo? Então é o seguinte, galera, basicamente o que você vai fazer? Você vai baixar o APK do Genshin Impact O que é o APK dele? É o instalador do jogo Você pode baixar ele direto, né? Eu vou deixar o link aí na descrição E você pode entrar nesse link direto pelo seu celular, que você vai instalar, mas não vai lá ainda, ouve o que eu tenho que te falar Daí depois que você ver o vídeo, você baixa esse APK O que vai acontecer? Você clica pra baixar aqui por esse site, esse site é seguro, eu já baixei, já testei, tá? Você pode baixar o APK e depois que você baixar, você clica no arquivo que você baixou Assim que você clicar nesse arquivo, tendo espaço suficiente, isso é muito importante Assim que você clicar no aplicativo, ele vai começar a instalar o jogo Você tem que permitir no seu celular as fontes desconhecidas ou fontes externas de instalação Pra isso, vai nas suas configurações e pesquisa lá no seu celular Fontes desconhecidas, fontes externas, instalar aplicativos externos Coisas desse tipo que você vai achar ali e você habilita Mas ao mesmo tempo, pode ser que o seu celular abra uma opção Justo pra você permitir essas fontes assim, se você quiser, na hora que você baixar ali Então pode ser que você não precise nas suas configurações fazer isso, tá? Basicamente você vai baixar, vai instalar Se instalar o jogo, agora é só você abrir e deixar ele baixar os 5GB de joguinho dele lá E você consegue jogar o jogo tranquilamente, tá? Pra outros celulares, pode não dar certo E se der certo, vocês comentam aqui pra mim, eu quero saber Mas o mais importante, eu vou fazer um tutorial pra outros celulares também Ensinando você a instalar esse jogo da melhor forma que vai conseguir rodar Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai dar certo e você vai jogar no seu celular Se você tiver um computador ruim, mas que você quer tentar também Eu tenho outro vídeo aqui que eu ensinei você a diminuir a qualidade pra conseguir rodar o jogo Conseguir fazer ele abrir ou parar de crachar E eu vou deixar ele aí nos cards também Na descrição eu não vou deixar o vídeo, mas vai ficar no finalzinho desse vídeo também, galera Desde já, muito obrigado, papai ama vocês Boa jogatina e espero que dê certo Só não vem dar hate em mim se não der certo Porque eu já avisei que pode não dar certo pra todo mundo Que não vai dar certo pra todo mundo 50% das pessoas não vai conseguir É isso, galera, muito obrigado E se der certo, comenta aí embaixo também Papai ama vocês Fui